Olá amigos, no vídeo de hoje vamos sair embarcado no Tático Comando do 29E. Durante o patrulhamento recebemos informações que traficantes estavam fazendo uso e venda de entorpecentes próximo às crianças e um indivíduo que se passou por uma galinha choca para tentar enganar os policiais. O cara foi de boa, se tem que ficar aqui, só ver quem está de lá para cá não consegue enxergar. Está aberto aí, galera. Entramos aí. Esse primeiro barra aí tem que estar aberto a porta. Eu vi. Você quer tentar? Dá uma subida aqui a essas caras aí. Está fechado o portão lá, colocaram o portão. Colocaram o portão? Colocaram o portão. Está pegando o bíblio aí, né? Vamos ver o que esses caras abordaram lá na frente, olha. Colocaram o portão. Não, já tinha esse portão, pô. Aquele amarelo? Já, pô. Esse aqui está báque aí, de novo? Não, já, pô. Aquele amarelo? Ó, eu vou ver, aqui está, aqui não dá pra cá. É, de novo. Pô. É, de novo. É, de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo cheio de freira, aí Você cai com o mangue direto JÁ sou preso dormir nesse ali JÁ fui preso Eu fui preso A onde morava Aqui você não foi preso Primeira vez hoje Quanto é a Pamais? Quem aqui é a animals? Minha mãe Maria Mostra essa come stand aí O que você virou pra gente? O que você virou pra gente? Valdo? O nome do meu pai E esse aqui é o que? Esse aqui é uma Índia E esse aqui? Esse aqui é uma Ford de Lotus E esse aqui? É um pelo amor e dois por dinheiro Você é um 5x7? Oi? Você é um 5x7? Não Você é 33 né? Esse aqui? É Você não é um 5x7, você é 33 Você foi preso no tráfego, não foi? É, tudo aí O que você quis cobrir aí? Esse aqui era um tribal que tinha embaixo Então vamos pra trás Ei, irmão, vamos lá, quem sabe o que é? Vamos, vamos Valeu pra você Tudo valeu Bora Bora Agora Fica assim então Tem que ligar lá Tem que ligar lá Tem que ligar na abrida e dá a luz Ó, vamos pra você Vamos, 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 vamos Chegar lá Os olheiros Observando a atividade dos policiais Desta vez Deram sorte Mas a força tática Não desiste Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E não se esqueçam de dar o like e se inscrever aqui no canal Valeu pessoal Até o próximo vídeo Diretor Diretor